Então, galera, vamos resolver essa continha aqui? 6 menos 4 vezes 6 mais 30. Vamos lá. Das quatro operações básicas, nós temos o quê? Subtração, multiplicação e soma. Nesse caso aqui, nós vamos começar com a multiplicação, nesse caso, né? Vamos lá. 6, ó, sinal de menos. 4 vezes 3 é igual a 12, né? Mais 30, né? Agora ficou aqui, ó. 6 menos 12 mais 30. O que nós podemos fazer aqui? 6 mais 30. 36, né? Dá para resolver de outras maneiras, mas vamos resolver assim. 6 mais 30 é igual a 36. Menos 12, né? O que nós temos aqui? Aqui tem um sinalzinho de mais aqui, né? Fica mais 30 menos 12, né? O que nós vamos fazer aqui? Os sinais são diferentes. Vou repetir o sinal do maior, que nesse caso é mais, né? Que é o sinal do 36, que é maior do que o 12. E vou subtrair. 36 menos 12 é igual a 24, que é a resposta correta. Vou fazer um exemplozinho aqui. Vamos supor, pessoal, que fosse menos 36 mais 12. Sinais diferentes aqui, né? O que nós vamos fazer nesse caso? Vamos repetir o sinal do maior. O que é o sinal do maior é o menos, né? Que é o do 36. Menos e subtrair. 36 menos 12 é igual a 24. Coloquei isso aqui só para dar uma visualização mais melhor. Mas a resposta correta aqui é 24. Só que aqui está todo mundo em fatorial. 3 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial e 2 fatoriais. Quanto é que dá 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Quanto é que dá 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Que é 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, que dá 2. E quem é 4 fatorial? 4 fatorial, pessoal? É igual a 4, né? Vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, a resposta correta desse nosso exercício é a letra B, 4 fatorial. Beleza, galera? Pessoal, caso tenha gostado, deixe aquele like maneiro, se inscreva no canal e compartilhe bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.